Nossa Senhora! Tomou, rapaz! Tomou que eu vi! Meu Deus, que lance foi esse! Fala aí, gris, gurias, boas, tudo bem? O que é que fala? Estamos aqui em mais um vídeo de Pro Evolution Sacker 2018, gris, a grande série aqui hoje de rumo ao estrelato com o time do Barcelona. Se você não está inscrito, não vacila, se inscreve aí, grisada, botãozinho vermelho, clica no sininho, deixa o seu like, explode o dedo no like nesse episódio e compartilha com seus amigos, porque esse episódio vai ser, mano, vai ser o episódio das finais, cara. Vai ser o episódio das finais, a gente vai ter a primeira final contra o Real Madrid, Copa do Rei, depois vamos ter a final contra o Chelsea pela Europa League e depois ainda tem a final do último jogo aqui da La Liga, para a gente saber se a gente vai conseguir vencer a La Liga ou vai ficar em segunda atrás do Real Madrid. Então a gente tem três títulos em disputa, três títulos importantíssimos, a gente já está classificado aí para a Champions League do ano que vem, né, porque mesmo que a gente perca o título, a gente vai ficar em segunda ali, no mínimo, né, e já está garantida a nossa vaga para a Champions League e se a gente ganhar a Europa League a gente também garante e ainda se ganhar a Copa do Rei é só um título que a gente vai ganhar a mais aqui no Campeonato Espanhol e vai ser o nosso primeiro título, né, a gente não ganhou nenhum título no Barcelona, a gente está disputando esses três títulos aí logo na primeira temporada. Então vamos lá, nossa, a gente está sem chuteira ali, velho. 101, essa comemoração ainda é um soco no ar. É, ali abraçando o jogador, ó, abraçando os jogadores ali. Meio estranho o movimento dele sozinho, né. Vamos aqui alterar aqui que a gente está sem chuteira, hein, velho. Bom, a gente tem usado as chuteiras da Nike, hoje tem a chuteira aqui do Neymar Júnior, né, mas eu acho que a gente usou a última foi essa aqui. Bom, hoje a gente vai usar essa aqui, ó, essa Tempo 7 Legend bacana, chuteira baixa, cravo da hora também. Essa chuteira aqui é linda demais, velho, que vem na atualização, que ela brilha, ó. Essa aqui é a chuteira que brilha muito top, né. Essa aqui brilha um pouco também, não tanto, né, só um pouco dos cravos ali. Mas enfim, vamos usar essa aqui hoje. Ficou da hora a chuteira baixinha aí. E vamos que vamos para a final aí. Vamos ver se a gente vai conseguir pelo menos esses três títulos trazer um para o Barcelona. A gente chegou no meio da temporada, a gente está com 15 gols. Não vamos conseguir, provavelmente, passar a artilharia ali. Cristiano Ronaldo e o Garcia já estão bem à frente. Mas é aquele negócio, né, mano? Só seis meses jogando aqui e já chegamos até esse nível. Mas a gente já tiver jogado o ano inteiro. Olha a gente aí, ó. Vocês sabem... Viramos técnico, é? Olha só a gente dando... Não! A gente dando... Caramba, cadê o técnico do time, velho? A gente virou técnico também, é? Deixa eu ver como é. Tá, é que técnico bem ali. Ô, o Valverde sumiu, cara. Então, olha que da hora, velho. A gente dando instruções ali. O Messi, agora e o Suárez do Iberê. O time está na força máxima aqui, né, velho? O quarteto aqui. E olha quem está ali. Olha quem está ali no Real Madrid. Olha lá. Salah, Isco, Bale e Cristiano Ronaldo. Casemir ali. Os caras estão um pouco mais velhos já. A gente está aqui com 24 anos, né? Olha aí o nosso over. Conseguimos chegar ali em 90 de velocidade. Finalmente. Resistência também está boa. 99 de controle de bola. Vamos aumentar o drible ali. E outras coisinhas aí. Vamos que vamos. 24 anos. É isso aí. Vamos lá. Contra o todo poderoso Madrid. Final aí. Barcelona e Real Madrid. Olha aí o Busquets. Gareth Bale. Ter Stegen. Alguns jogadores já estão mais velhos. Chegaram outros jogadores aí. A gente está em 2024. Se não me engano, 2024, né? Então é isso aí. Acho que esse ano aí talvez o Cristiano até se aposente. Mas ele já volta em breve. O Messi daqui a um ou dois anos também já se aposenta. Os caras já estão com 37, 38 anos aqui. Estão segurando o osso, né, mano? Não largam o osso, não. E é isso aí. Vamos que vamos. Contra o Madrid. Olha aí as bandeiras aí do Real Madrid. E também as bandeiras do Barcelona. A gente tem que fazer história aí, ó. Camisa 23 no Barça. Ao lado de Lionel Messi. E aí está o todo poderoso Real Madrid com o Isco. Olha esse trio de frente aí, hein? Salah, Isco e Cristiano Ronaldo. Imagina isso na vida real, hein, mano? A gente está sendo meio que o centro das atenções, cara. Centro das atenções mesmo. Câmera tudo focada para a gente. Por quê? É a primeira disputa de título que a gente está tendo aqui no Barça. Todo mundo está apostando na gente. Afinal de contas, a gente foi o melhor do mundo aí. Nos dois últimos anos. Vamos lá. Olha o Madrid. Cristiano Ronaldo já mandou ali para o Salah. Ah, tem que tomar cuidado, velho. Os caras são muito bons, velho. Embaixo no Bale. Tentou puxar ali. Vamos, vamos. Isso, garoto. Vamos, Messi. Ó, passa no Luizito. Isso, Luizito. Vamos que vamos. Olha só, o Messi levou a marcação. Saímos sozinhos na frente do goleiro. Olha, está aqui por cima. O que é isso, cara? O Zidane está agarrando no gol. Ah, não. Eu achei que ele fosse sair. Esse goleiro não sai, mano. Então, ó. Já dá para saber já, hein. Perdemos um gol na cara ali. Queria mandar de cobertura. Podia ter feito simples, né, mano? Olha a bola embaixo. Não deixa o cara vir, não. Cruzamento. Muito bom, Titi. Ó, ó o Soares. Vamos, Messi. Eita palada. Vamos, Messi. Corre, corre. Ele já não é mais novo, não, velho. Olha os caras vacilando. Marcamos certinho. Agora vai vir um goleiro sem chance. Tá, moleque. Pode ter sido o gol do título. Boa. O cara não perdou a segunda vez, não. É uma vez só. Pode ter um erro. Olha o cara aí. Agradecendo a torcida. Pode ter um erro. Um erro pode ter, mas dois, cara. Ganhou o erro do Messi. Eu fui marcar o passe. O cara vacilou. Tocou no nosso pé ali. Levamos, basicamente, um pênalti aí com curva, né, mano? Aí o moleque não perde mais, mano. Olha o Bale pela ponta. Ele vai querer cortar. Puxou Bale. Que lance. Ronaldo pegou o Ter Stegen. Bom, primeiro tempo aí. 1x0. Fizemos a nossa parte. Um gol nosso. Tivemos a chance de fazer dois. Cristiano Ronaldo tem a chance de fazer o dele. Ter Stegen pegou. Vamos lá. Segundo tempo, os caras vão vir no full-ataque. E vamos tentar matar esse jogo e ganhar o primeiro título, hein? Em cima do Real Madrid, essa final aqui, hein? Contra Cristiano Ronaldo. Passa embaixo. Tem que tomar cuidado com o que os caras estão vendo. Vai querer cortar. Vai querer cruzar para o Ronaldo. Ter Stegen. Inacreditável. Ter Stegen está catando demais, velho. Vamos, Luizito. Isso, garoto. Vamos levando. Pela ponta. Vamos. Olha o Laporte aqui. Caramba, o Laporte também está aqui. Na hora de puxar, a bola foi no meio. A bola sobrando ainda para a gente. Mano, esse time do Real Madrid, velho. Você está maluco. Só tem jogador bom aqui, cara. Bora, Messi. Bora, Messi. Bora, Messi. Olha a zaga vacilando do Real. Deixou o cara sozinho. Aí ele não perde. Aí o cara não perde, jovem. O vacil, o Suárez segurou o zagueiro. Olha o zagueiro. Marcando o Suárez. Marcação individual. Aí ferrou, velho. Deixou marcação individual no Suárez e não foi marcar a gente, mano. Olha o eu de marcação. Esse camisa assim que era para ter vindo atrás, mano. Foi marcar o Suárez, velho. Suárez puxou a marcação. A gente ficou sozinho. O Casemiro saiu para dar o bote lá na frente. E aí sem chance, mano. 2x0 a mão no título aqui, hein, cara. Bom passe. Vamos, Messi. Isso, garoto. Vamos, Messi. Embaixo. Olha. Seguramos. Puxamos. Oh, juizão. Olha, os caras estão bravos, velho. Mas já conseguimos. Vamos, Messi. Na frente, Messi. Isso, garoto. Segurou. Puxou. Olha a curva. Chutamos pro gol. Meu, mal ali. Ronaldo tem que tomar cuidado. Ele vai tentar... Nossa Senhora, que lance do Cristiano Ronaldo. Cruzamento pra trás. Isso, Busquets. O Busquets chutou o cara ali, velho. Chutou o cara. A gente foi parado pro contra-ataque. Mano, aqui ferrou, hein. Vai partir, meio ou cross. Pode diminuir aí. Vamos lá, batida do meio. Veio, pulando. Cross, bateu na barreira. Veio. A bola vem sobrando. Tersteggen, velho. Era pra estar 2x2 esse jogo, mano. Se o Tersteggen tivesse perdido aquelas duas bolas, foi inacreditável, velho. Olha o toque. Pro Suárez. Pro Messi. Pro Messi. Pro Messi. Meu Deus, cara. Olha esse juiz, cara. Os caras estão quebrando, velho. E os juízes não dão a falta, não. Procurando opções para o passe. Olha o passe no Ronaldo. Isso, bom, Titi. Vamos, Raquete. Boa. O que tira o técnico adversário do sério. Só o Suárez. Só o Suárez. Não, sim, não. Já tirou, hein. A boa notícia. Opa, que não pegou essa bola aí. Chegou junto. Boa, Luizito. Boa, Luizito. Olha o passe à frente. Vamos, Luizito. Embaixo. Isso, garoto. E vamos. Ó, Luizito. Ó, atrás. Bateu muito. Muito fraco, Suárez. E essa placa de publicidade aqui com o nosso nome aqui, hein. Essa é top, hein. Até na publicidade a gente tá, velho. Opa. Olha o cara batendo o Casemiro. Vamos ganhar, Guilherme. Vamos ganhar o passe por cima do Ronaldo. Vai sair testem. Ronaldo. Vai pintar o boleto. Gol. É gol do Madrid. Gol de placa. Um golaço difícil. O Ronaldo aí. Dois nossos. Um do cara. Mas também, né, mano. Deu vacilado ali. Perdi essa bola. Foi o contra-ataque. Vacilaram também. Pera passou pelo meio. Terce tag saiu. Ficou vendido. Um golaço. Mas não dá não, velho. Não dá não porque o título é nosso. O título é nosso. O Barcelona ganha a Copa do Reino. O nosso primeiro título. O primeiro de muitos aqui na Espanha. Tomado que dure muito tempo isso aí. Anos e anos. E o nosso objetivo ano que vem é buscar a Champions, mano. É buscar a Champions aí que ano que vem. Vencemos aí. Olha a gente pra lembrana. Importantíssimo. Dois gols na final. Olha a placa aí, ó. Olha a placa nossa, velho. Aí o Busquets. Acho que o Busquets tá se aposentando, mano. Essa é a última temporada dele. Ó, a gente tá complementando ele. Acho que deve ser uma das últimas tenturadas do Busquets aí. Ele tem, acho que, 38 já. Ou não. Ele renasceu, né? Sei lá, velho. Tô perdido, velho. Ou piquei que tinha renascido, né? Olha aí, gente. Campeão. Na Copa do Rei. Muito bom ter esse tag aí. Comembrando com a nossa torcida. É isso aí, Grisada. Primeiro título aqui. Mais um aí pro Barça, hein? Somo na vida real aí. Quantos o Barça tem? 8.0. Alegamos demais. 2x1 contra o Real Madrid. Boa. No final das contas, levamos aí a Copa do Rei. Nosso primeiro título. Bom, você venceu a Copa do Rei. Você foi o artilheiro da Copa do Rei. Você foi selecionado para o time turco da Copa do Rei. E você é o titular hoje. Ou seja, realmente jogamos bem, hein, mano? Bom, vamos que vamos, então. Queria agradecer a todos. Olha que dá. Vem belê do Barcelona ali. Vamos, então. Hoje, Europa League final contra o Chelsea. Vamos ver se a gente consegue também vencer. O time tá quase igual. Só o Paco Alcácer, que tá ali no lugar do Luizito. O Messi é o capitão. Aí está. Nelsone Arena. Olha aí a taça da Europa League. Quem vai vencer isso aí? Se a gente vencer, a gente já tá aí na Champions League, né? Já estamos. Mas, olha o Fábricas. Se o Chelsea vencer, eles também estarão na Champions League. E vamos lá. Essa final aí pode representar muito pra gente. Eu não sei. Não lembro a época em que o Barcelona ganhou pela última vez a Europa League. que o Barça tá sempre participando da Champions, né? Que era muito difícil ali. O Barça e o Real Madrid não participaram, né? Porque, geralmente, eles estão sempre lá em primeira e segunda ali, em terceira. Ou até quarta colocada no Campeonato Espanhol. Então, é bem difícil eles não conseguirem, né? Participar da Champions. Então, eu não lembro a última vez que o Barcelona ganhou a Europa League, né? Mas... Aí está o time. Vamos pra final, então, gregando. Mais uma aqui, hein? É nóis. Sérgio Roberto tá de volante ali, ó. Tá no meio, ó. Bora, Messi. Isso, já puxamos aqui. Já levamos. Do meio da rua. Do meio da rua, moleque. Bateu a paulada. Boa bola. Do jeito que a gente gosta. Vamos puxando. Já levamos o outro. O cara pensou que a gente ia falar. Bora, Paco Alcácer. Bora, Paco Alcácer. Olha o cruzamento no Dembeleiro. Messi pegou o goleiro. Partida contra o Chelsea é sempre complicada aqui pro Barcelona, né? Vamos, vamos. Isso, moleque. Vamos levar na velocidade. O toque na frente. Paco Alcácer pode voltar no calcanhar. Levamos. Olha o golaço. Chutamos no meio do gol. Eu já tinha chutado. Não tinha como cancelar mais. Eu fiquei com medo de errar, mano. Era pra ter batido com curva, velho. Se eu apertasse pra cancelar, ele ia balar pra frente, mano. Olha o Pedro. O cruzamento. Boa rata. Balsopo. Gol, no gol, no gol. Golaço. Gol. Ah, não, cara. Gol do Chelsea aí. No som da onda do cara. Um cruzamento ali. Sozinho, cara, na zaga. Cabeceou. Ter Stegen fez o milagre. O milagre, né? O milagre. Cruzamento, cabeceou o Morata. E a bola sobrou ali. Sem chances. 1x0. Agora a gente vai ter que correr atrás, velho. Entrou o Luizito Soares. Vamos. Vamos pra cima, velho. Bom toque. Vamos. Isso. Puxou. Vamos, moleque. Levou mais um. Levou outro. Bate pro gol. Inacreditável, velho. Vamos aqui no primeiro pau, velho. Deu o primeiro pau. O moleque tem que atacar hoje aqui. Partiu. Dembere. O cruzamento. Toque de cabeça. A bola vai entrando. Meu Deus. Mais um, hein? Dembemito. Agora vai, mano. Partiu. Dembere. A bola vai vir no toque de cabeça. O goleirão pegou. Vamos, Messi. Inacreditável, velho. Sérgio Roberto vai cobrar o escanteio agora, hein? Partiu o Sérgio Roberto. A bola vai vir no toque. Bola pela ponta. Olha o Luizito no meio pedindo. Leva pro fundo. Tocou. Vamos, Messi. Dembore. Mais um. Gão saiu. Lionel Messi é o nome dele. Ótimo. Levamos pro fundo. Tocamos pra trás. Tem dois jogadores melhores do mundo no time. Aí o negócio fica ruim pro Chelsea, hein? Levamos pra ponta até o fundo. Tocamos ali pro Lionel Messi. Bateu de canhota no cantinho. Só fomos comemorar junto com ele, ó, velho. Um a um. Vamos que vamos, velho. Cuidado, tem jogo, tem jogo. Boa, Suárez. Levamos pra ponta. O zagueiro ficou torto. Levamos pro Chamo. Olha o golaço. Chutamos do... Mano, esse goleiro tá salvando demais o Chelsea, velho. Os dois time não for ataque. Tem que tomar cuidado. O que que é isso, cara? Olha o cara sozinho lá na frente. Vamos, Nelson, sem medo. Tem que voltar pra ajudar a marcar agora. Olha o toque pra fora. Foi uma boa finalização. Não entrou por pouco. Os dois times no... Não, tem zagueiro, mas não, velho. Já era. Manda aí que já era. Olha a marcação aqui. William. Tem que tomar cuidado. Bola foi por cima. Não sei o que foi, não. Mano, cadê? Volta mais alguém. Não tem ninguém aqui. É o toque. A bola na trave, Ter Stegen. Vamos ter que ajudar a zaga aqui, mano. Não tem como, velho. Partiu o Hazard no cruzamento. A bola vai vindo. Ter Stegen. Vamos, vamos. Bola na gente. Vamos, Messi. Vamos ganhar aqui, Messi. Isso. Ó. Na frente. Vamos, Suárez. Luizito. Olha o gol. Olha o gol. 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 Tava na cara. Era questão de tempo. O moleque é monstro. Monstro. O moleque é monstro. Ter Cid, ele não pipoca. Ele não pipoca. Luizito Soares mandou querer tocar. Olha só onde ele mandou essa bola. Que golaço. E vai dando o título aí de virada em cima do Chelsea. Que jogo é esse, mano? E seis chances pro goleirão. Dessa vez não deu, velho. Era a cena pra torcida. Dembélé enrolando pra sair. Olha aí. Dembélé naquele miguezão. Agora já era, velho. Agora já era. Eu quero ver tirar o título do Barça, mano. Eu quero ver tirar o título do Barça. Tem uns cinco minutos mais acréscimo aí, velho. Barça já meteu defensiva ali. Vamos segurar. Vamos segurar, mano. Roubamos. Roubamos. Vamos, Messi. Vamos, Messi. Isso. Vamos, Luizito. Ó. Boa, moleque. Dá pra chegar. Dá pra chegar pra fazer mais um. Dá pra chegar pra fazer mais um. Tiramos mais um. Olha o golaço. Mais um. Pra fora. Essa eu chutei mais o chão do que a bola, né, mano? Um minuto pra gente ganhar aqui. Um minuto pra gente ganhar do Chelsea. Vai acabar. É só a cabeça essa, Roberto. Olha a bola no Messi. Vamos, Luizito. Toqueira pra tocar no Luizito Soares. Luizito. Pode voltar. Luizito. Na trave. A bola vem sobrando ainda. Chutou em cima. Olha esse jogo, rapaz. Que que é isso, cara? Mais uma pra dar aquela segurada, velho. Mais uma pra dar aquela segurada. Acabou a grisada. O Barça é campeão da Europa League. Um jogo emocionante. Dois a um em cima do Chelsea. Inacreditável. O gol de Messi. Gol de vinho aí. Caio, Chelsea aí. Morata, Fátima. Os outros caras. Vitara, não sei lá também. Tem esse cara aí. Ganhamos aí a Lionel Messi com a faixa de capitão. Vai levantar o troféu o Lionel Messi. Vencemos o Europliga. O Messi passando a coroa pra gente aí, ó. É, mano. Levantamos o troféu também. É isso aí. Uma assistência em um gol na final. Mano, o Barcelona tem finalmente um substituto pro Messi aí, velho. Realmente, a gente tem as mesmas características, as mesmas habilidades. O Cassio não acredita, mano. Ele não acredita, velho. Ganhamos a Champions com ele lá no Milan. Aí, quando eu vou pro Paris jogar lá, o cara vem pro Barça. E a gente se encontra aqui no Barça. E consegue ganhar todos esses títulos aí pelo Barça. Pelo menos esses dois agora no primeiro momento, né. Inacreditável, mano. O Barça aqui estava em baixa, mano. Não se tinha classificado esse ano nem pra Champions League. A gente voltou. E, realmente, agora sim a gente tem um substituto aí pro Lionel Messi. Quando ele se aposentar, vencemos o Chelsea 2x1. Que jogaço, mano. Parabéns. A gente venceu a Europa League. Só isso, mano. A gente não foi artilheiro. A gente não foi os negócios lá. Não foi nada. Porque essa Europa League começou bem antes, né. E a gente disputou só as finais, né. Quando a gente chegou pelo Barcelona. É o melhor momento da minha carreira, velho. Bem belezinha pro Dia de Alegria. É, com certeza, mano. Dois títulos consecutivos. E agora a gente tem o último jogo contra o Betts. Se a gente vencer. E o... O cara até poupou o Messi e o Suárez, mano, no banco. Se a gente vencer e o Real não vencer, a gente é campeão. Se a gente vencer e o Real vencer, o Real é campeão aí. Vamos lá. É o último título aí. Esse título não depende da gente. Aí o Mosaico. Lindo aí no Camp Nou. Para a gente finalizar essa temporada, né. Vamos jogar contra o Real Betts. Último jogo da temporada. É isso aí, mano. Vamos ver se a gente consegue ganhar o título. Se a gente comemorar depois. Se a gente vencer, logicamente. Comemorar depois. É porque a gente... Não foi campeão. Se não... Não, né. E mais... Um lançamento... A bola... O toque... Mano, o Ter Stegen está jogando demais, cara. Meu Deus, mano. Cruzamento. Ter Stegen, mais uma vez inacreditável. Chuta essa bola daí. Isso, mano. Boa. Bom lançamento, velho. Pegamos aqui sozinho. Vamos levando. Ixi, o zagueirão já veio. Segurou. Ó, puxamos um. Dois. Três. Vai, chuta para o gol. Bó vem sobrando o Paulinho. Dembélé. Chutou para o gol. O goleirão espalmou. Vamos, 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 vamos. Bom, Messi. Isso, garoto. Puxamos, levamos para o canto. Aí é gol. Aí é caixa. Campebel, cruzamento. Olha a bike. Meu Deus. A bola bateu na trave. Defendeu ele depois ali. Que lance foi esse, cara? Mano, esses jogos aqui desse episódio estão sensacionais. Já pode explodir o dedo do like. Eu falei para vocês que ia ser top, mano. Olha os caras chegando 20 carrinhos ao mesmo tempo, velho. Boa. Vamos, Messi. Não é nem o Messi ali. Mas vamos. Quem for ali na frente. Isso, garoto. Olha só. Chegamos no fundo. Toque. Vamos, Dembélé. Aí vai partir o Deleufeu. Faz tempo. Não sai um gol de cabeça aqui, hein? O cara é um gigante aqui, um poste. Partiu o Deleufeu na cobrança. Um toque de cabeça. Passa. Fazia tempo, né, velho? Fazia. Muito bem dito. Fazia tempo, né? Agora não faz mais. Boa, moleque. Essa comemoração é top, hein, mano? Ele vai rodando aí para o estádio inteiro. O dedo aí dizendo. O melhor do mundo está aqui, velho. Olha onde a gente pulou. Goleirão ali sem chance. E é isso aí, mano. Bom, a nossa parte a gente está fazendo. Se o Real não fizer a dele, a gente é campeão. Nossa Senhora! Tomou, rapaz! Tomou que eu vi! Meu Deus, que lance foi esse? Olha o moleque que está endiabrado. Vai levando. Puxou mais um. Chuta para o gol. Levou outro. Aí eu me empolguei, cara. Meu Deus. Nossa Senhora. Não, só esse chapéu aqui já valeu like. Você está maluco, cara? Coitado, velho. Coitado do cara. Só coloca o replay aí, Cruzada. Só coloca, velho. Meu Deus do céu, velho. Sem dominar a bola. Só uma toquinha. Coitado, velho. Boa bola do Paulinho na frente. Veio três. Puxamos. Levamos para o fundo. Bate direito. O goleirão pegou. Voltamos. Boa. Voltou no meio. E a gente está... Ixi, mano. Pega muito embaixo. Bom, Cruzada. Acabou aqui, hein? Acabou. Vamos ver se a gente é campeão. O toque tocou na gente. O cara deu um carrinho ali. Vai acabar. Acabou. Infelizmente, a gente não conseguiu o título. Real Madrid venceu lá, mas eles mereceram, mano. Foram mais consistentes aí. A gente chegou. Estava 14 pontos atrás, mas não deu para chegar. Não conseguimos três títulos. Dependia muito da gente agora, né? O Real estava muito bem ali. A gente acabou vencendo a final da Copa do Rei. Aí. Agradecendo a torcida pela primeira temporada aqui. Primeira meia temporada, né? Bom, e aí? A gente venceu, mas o Real Madrid também provavelmente venceu. Venceu o Deportivo por 1x0. Então, ficou assim, ó. O Real ficou em primeiro. A gente ficou em segundo. E o Atlético de Madrid em terceiro. Sauda de gols ali dos caras. Muito bom. Real mereceu, né, mano? A gente jogou aí até agora em 31 jogos. 31 gols. Olha só, cara. Um gol por jogo. E 11 assistências. Muito bom. Muito bom, velho. Bom, terminamos a alegria em segundo. É isso aí, Grisadã. Então, espero que vocês tenham curtido. Então, não esqueça de deixar o seu like. Explodir o seu like. Compartilhar. Isso aí. Atingimos nosso objetivo mínimo. Que era ficar ali. Nessa parte. Próxima temporada. E é isso aí, mano. Vamos que vamos. Bom, Grisadã. Então, fechou essa temporada. Temos amistosos agora. Vai ter uns jogos de boa. E depois vai começar a temporada aí no meio do ano, né? Que é a próxima temporada. E aí a gente vai participar da Champions. E a gente vai em busca da Champions League aqui, velho. Terminamos ali com 16 gols. Cristiano Ronaldo com 19. E o Garcia foi o artilheiro com 21. Vamos ver na próxima temporada aí quantos gols e quantas assistências a gente consegue fazer aqui no Barça. Fenômeno do Binho. Então, muito obrigado por tudo. Vou ficar nessa aqui. Abração. Fui. Life is good.